Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Jornal da Noite. Todos os dias, às 20 horas, nós tentamos fazer aqui um giro de notícia, mostrar para você o que acontece no Brasil e no mundo. Então temos muitas coisas para a gente falar hoje sobre, por exemplo, a CIA também fala, eles questionam, eles têm medo. Por que ele tem tanto medo? A CIA agora está com medo porque eles estão investigando que o Brasil pode até ter condições de criar armas nucleares. Estão bem preocupados com a questão nuclear brasileira. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão dessa maluquice tributária que estão querendo fazer no Brasil. Vamos falar sobre diversos assuntos interessantes, tudo que você precisa saber do que está acontecendo no Brasil no dia de hoje. Muita coisa importante para você estar aqui. Então, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí, joga esse vídeo no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, você no Facebook, espalha naqueles grupos gigantes de Facebook e vamos entender o que está acontecendo no Brasil. O que a gente não pode fazer é ficar fora. É o que o Lula quer. O Lula quer que você fique fora da política. O esquerdista está na política. O esquerdista está dentro da política. Ele está assistindo, está aprendendo. Você não pode dar esse mole. Temos que estar juntos todos os dias. Faça o vídeo, ó, às 8 da noite, 6 da manhã, 4 da tarde. São três vídeos. Entra aí 20 minutos. Poxa, tira aí 20 minutos de manhã, antes de você ir trabalhar, assiste. Se você não consegue assistir às 6, assiste um pouquinho depois. Mas assista, porque você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos. E se você quer ajudar a gente, sabendo que o nosso canal é totalmente um canal independente, está aí, vidagringapix.gmail.com Vamos direto ao assunto, ao que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos tirar o Pix aqui. Grave. Caiado diz que texto da reforma tributária de Lula busca implementar o totalitalismo venezuelano no Brasil. Olha, isso aqui é uma... É muito sério. Porque nós vemos um Lula que ele vem falando bem da Venezuela o tempo todo. Nós vemos um Lula dizendo que a Venezuela é uma democracia. E a democracia, na cabeça do jumento do Lula, ela é relativa. Ou seja, então, se ele implementar o que tem na Venezuela no Brasil, na cabeça dele isso é uma democracia. Então, isso nos preocupa. E ele fala aqui no vídeo. Vamos ver no vídeo aqui o que ele fala. Vamos ver aqui a fala do Caiado aqui no vídeo. Vamos lá. Nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado, e criar um conjunto de forças com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é o presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual é o governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou. Eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Eu acho que é cláusula pétrea o pacto federativo. Não se admite de maneira nenhuma, está certo? Na tese de que nós devemos simplificar, que realmente retire daquilo que é 100% e dado pela Constituição Brasileira é prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse conselho federativo, é algo que realmente espanta todos nós. Principalmente eu como parlamentar, que fui a vida toda, gente. O que é isso? Conselho federativo para decidir sobre o meu estado? Sobre as prefeituras do país? Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesas? Ou eu sou um governador eleito pelo povo? Quem é que concorda nesse caso aqui com o Caiado? Quem é que concorda? Vá no comentário e diz assim, eu concordo com o Caiado. Você fala assim, Fábio, eu sou totalmente contra esse texto da reforma tributária. Vá no comentário e diz, eu sou contra. Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, o Caiado está indo para cima do Lula e dizendo, Lula, isso é ridículo. Você está querendo venezuelar o Brasil. O problema é o seguinte, se você é contra essa reforma tributária, se você concorda com que o Caiado deva atacar o Lula, eu quero te mostrar isso aqui e quero ver o que você tem a dizer a isso aqui. Olha isso aqui. Ele concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs... Ele diz que concorda com 95%. Concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhore a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritimizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados, mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe... São Paulo vai ser um parceiro para essa... Como é que é o negócio? Como é que é? Vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. O São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Eu sei que tem muitas pessoas passando pano para o Tarcísio, porque eles gostam do Tarcísio. E o nosso canal, a gente sempre enfatiza bem simples. Menos devoção a políticos e seja mais cidadão. O político de direita, o político do bem, quando comete um erro, você tem que dar um puxão de orelha nele. As pessoas falam assim, mas Fábio, ele, como governador de São Paulo, ele não pode bater de frente com Lula. Ué, mas o Caio pode? Governadores de outros estados podem? Não, mas ele não pode brigar com Lula. Peraí, não pode brigar com Lula? Então você quer que ele faça as pazes com Lula? Então quem você espera que seja o Tarcísio? Uma direita limpinha? Aquela direita que não briga? Aquela direita que aceita tudo que o Estado faz? Aquela direita que quer estar bem com todos? É isso? Isso me preocupa e me preocupa muito. Eu sei que o Tarcísio, ainda com esses erros, é o melhor candidato, um dos melhores candidatos que nós temos para 2026. Nós temos que ter a capacidade de entender isso. O Tarcísio não é Bolsonaro. O Tarcísio, ele está indo para essa direção da direita limpinha, está indo para essa direção do globalismo. O Tarcísio se encontrou com o líder dos globalistas e as pessoas falam, ah, mas isso aí o governador tem que fazer isso. Aí o Tarcísio liberou uma grana maciça para aquele Pride Month. Ah, mas o Tarcísio... Aí o Tarcísio diz que vai ser parceiro, parceiro nessa questão da reforma tributária. Não, mas o Tarcísio... Está passando muito pano. Está passando muito pano. Se a gente não der um corretivo no Tarcísio agora, vai nos perder lá na frente. Então, eu como sou contra esse lixo de reforma tributária, como o presidente Bolsonaro diz que nós seremos contra, como a PL tem que bloquear tudo, o PL diz que não vai votar, não vai querer votar, como que o Tarcísio diz que são parceiros? Eu discordo. Ah, que estão tirando do contexto. Ele falou que concorda 95%. Cara, eu não concordo 95%. Tem que ter uma reforma tributária. Mas a reforma tributária não pode ser em cima das pessoas pobres. As pessoas têm que entender isso. Essa reforma tributária... Nós temos... Vamos dar duas formas básicas de imposto generalizada. Nós temos o imposto de renda, aquilo que você ganha, você paga. No Brasil, o mais alto que tem são 27%, que é o que você ganha, você paga 27%. E você tem o imposto sobre o produto, né? Eu compro um iPhone, tem imposto. Eu compro um óculos, tem imposto. Compro uma caneta, tem imposto. Tudo tem imposto, né? Até a cesta básica tem imposto no Brasil. Ridículo. Ridículo cesta básica com imposto. É básico. Tem que ter zero de imposto. Mas tudo bem. O problema é que o imposto de renda, ele é progressivo. Por exemplo, se você ganha muito, você paga uma porcentagem maior. Se você ganha pouco, você não paga imposto. Se você ganha um pouquinho mais, você paga bem pouquinho. E aí vai crescendo. Então, é uma visão mais justa, né? O cara que ganha mais, ele paga um pouco mais. Ele paga um percentual maior. O cara que não ganha nada, não paga nada. Então, isso aí é uma visão mais justa do que o imposto. Quando o imposto é sobre produto, quando o imposto é sobre serviço, todo mundo se ferra. O bilionário vai pagar o mesmo imposto que eu pago sobre esse telefone. O bilionário vai pagar o mesmo imposto que eu pago sobre essa caneta, sobre esse óculos. Então, é um imposto injusto. É um imposto que realmente rebenta com o pobre. Como a gente sempre falou, o Lula é o Robin Hood a reverso. Ele rouba do pobre para dar para os ricos. E o povo jumento não vê. E aí a direita vai e fica aplaudindo o Tarcísio. Cara, eu gosto do Tarcísio, eu votaria para o Tarcísio, mas eu tenho que criticá-lo. Como que o Tarcísio diz que vai ser um parceiro para que essa reforma tributária passa? Como o Tarcísio diz que concorda com 90%? Pelo amor de Deus! Nós temos o Carlos Caio, o Caiado aí, indo para cima do Lula e o Tarcísio com medo, querendo ser uma direita limpinha. Se você concorda com um, você discorda com o outro. Se você concorda com o Bolsonaro, você tem que discordar com o Tarcísio. Não tem como você concordar com o Bolsonaro e o Tarcísio ao mesmo tempo, porque os dois diferem no posicionamento deles. Ah, e tem gente passando por... Não, é que o Tarcísio tem que ser pragmático. E o Tarcísio, ele não pode brigar com o Lula. E que o Tarcísio, pelo amor de Deus, tem que ser a direita limpinha. Então, não pode brigar com ninguém. Não pode se levantar contra todas as pautas. Todas as pautas ele tem que aceitar. A pauta GBTLQU aceitou de boa, deu um montão de dinheiro. Todas as pautas, pelo amor de Deus. Nós temos que ver os nossos deputados. E quando eles começam a ir no caminho errado, você tem que criticá-lo. Para quê? Para que ele entenda que quem colocou ele aí foram você, brasileiro. Nós, brasileiros, o colocamos ali. Então, ele tem que prestar atenção no que ele faz. Se você não fizer isso, já era. Todos os deputados e senadores e governadores vão mudar. Porque ele vê que não tem uma pressão popular. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça dele. Não, mas o Tarcísio... Não, não, não. Errou, errou. Vamos lá. Tarcísio aparece ao lado de Haddad em apoio à reforma tributária. Serei parceiro. Acabamos de mostrar o vídeo para você. Serei parceiro. E usou até a palavra parceiro, a palavra do Lula, né? Após pressão de todos os lados, Lula recua levemente sobre a situação na Venezuela. O Lula deu uma passada de pano, porque ele estava lá na Mercosul, passou uma vergonha, né? Uma vergonha. Foi desmascarado. Desmascarado. E depois falou, não, mas é que eu não tenho, não sei muito... Aí, o Lula diz para o repórter, vocês têm que ir na Venezuela para ver a democracia. O repórter falou, cara, eu fui lá e fui preso, seu imbecil. Fui preso, ô boçal. Está bebendo cachaça? Eu acabei de ser preso. Fui lá e fui preso. Então, se ele mandou o repórter lá, por que ele não vai? Vai ele para a Venezuela ver, conversa com essa menina lá. O Moro já disse que vai trazê-la para ela bater um papo com a gente. Vai ser muito interessante vê-la falando sobre a Venezuela. Pesquisa do Instituto Paraná aponta que rejeição de Lula chega a 56%. Ainda é pouca, né? Ainda é pouca essa rejeição em Goiânia. 56% em Goiânia. Ainda é pouca. Precisamos aumentar isso aí para 60%. Tarcísio se encontra com Valdemar para tratar sobre a reforma tributária. Então, o PL está se reunindo com o Tarcísio também para ver se... Ô, Tarcísio, vamos parar de falar besteira, né? Dizer que você vai ser um parceiro. Pô, parceiro é a palavra usada pelo ex-presidiário lá. Vamos parar. Vamos saber o que vai acontecer. Vamos ver se o Tarcísio mude. E com a nossa pressão, ele tem que mudar. Agora, procurador que pediu cassação de Jovem Pan já mandou investigar a rede. Claro. É óbvio. Não vai passar nada com a Jovem Pan. A Jovem Pan vai continuar. Mas eu tenho que falar uma coisa para você aqui. Momento de raiva. Momento de... Como é que a gente fala? De desabafo. Eu não consigo mais assistir o Pingo Zuzi, cara. Eu tento. Eu tento. Mas eu gosto do Pavinato quando ele fala de leis. Mas quando fala de política, eu tenho o meu pé atrás. O Dantas lá. O cara odeia o Bolsonaro. Aí você tem o jornalista lá, o Zé Maria. Mas o Zé Maria fala muita besteira, mano. O Zé Maria não é alanista. Ele não tem uma análise, né? Não é analista político. Ele é um jornalista. Ele dá notícia. Ele está igual o pessoal da Globo. Dá notícia. O carro bateu no poste. Hoje está fazendo 35 graus. Faz isso. Porque análise, pelo amor de Deus. O cara, ontem assistindo o Zé Maria, não dava. Ele é a favor de regulamentar as redes sociais, mano. Ele é a favor desse lixo de imposto. O Zé Maria está onde? Zé Maria vai dar notícia, meu filho. Dá notícia. Para de falar de análise política. Pelo amor de Deus. Dá notícia. Dá notícia. Porque não aguento, cara. Não aguento. Mas nem por isso eu quero que a Jovem Pan seja fechada. Nem por isso a Jovem Pan vai fechada. A Jovem Pan vai continuar. Tá bom? Vai continuar como tá. Nada vai fechar. Tá? Então relaxa. Não vai fechar, não. STF nega eliminar do PT para barrar a privatização. Uau! O quê? Como é que é? Como é que é? Então os STF indo pra cima do Lula? De novo? Back to back? Uau! O Gilmar Mendes, nós fizemos o vídeo, foi ontem, criticou o Lula e agora o Barroso criticar o Lula. Back to back críticas. Sensacional. Falei pra você que o canhão vai apontar pro Lula, né? Falei pra você que o STF não é petista. Não acredito nisso. E agora tá mostrando cada vez mais essas coisas que eu tenho falando e tem sido verdade. Extra. Juiz proíbe governo dos Estados Unidos de pedir que redes sociais censurem desinformação. Cara, isso aqui, sensacional. O governo Biden, diga-se de passagem, que descobriram hoje, quero que você vá no comentário e diga pra mim, a inteligência americana, o Secret Service, eles encontraram cocaína dentro da Casa Branca. Você me ouviu bem. Encontraram cocaína dentro da Casa Branca. E você sabe que alguém da família Biden é alguém viciado. Então a pergunta pra você é, quem você acha que levou isso pra dentro da Casa Branca? Tá tendo uma investigação? Tá maior, bafafara aqui. E claro que as grandes mídias estão tentando tapar, dizer que não aconteceu nada, é um acidente, alguém, aquilo, aquilo. Mas tá todo mundo de olho e falou como é que é cocaína dentro da Casa Branca. Inacreditável. E aí o Biden, com seu governo, tentando manipular as grandes mídias para censurar alguns canais de YouTube, canais de Facebook, etc. Então o juiz proibiu o Biden de fazer isso. Parabéns. Parabéns à democracia. Isso sim à democracia e não à democracia relativa. Record. Lula libera lote bilionário em emendas em um único dia. Parece que foram nove bilhões. Ele tá querendo comprar geral. Legislação proíbe novos financiamentos à Venezuela. Entenda. Então nós temos legislações feitas que proíbem que Lula simplesmente jogue mais dinheiro para a Venezuela. Parabéns quem fez essas regras. Urgente. Daniela Carneiro do turismo está fora do governo Lula. Dizem fontes. Se ela realmente estiver fora, já é segundo ministro que cai em seis meses. Sensacional. Que caiam todos. A gente quer comer pipoca. Agora, Pablo Marçal se pronuncia após ser alvo de operação da Polícia Federal. Isso aqui não tem nada a ver com perseguição política. Isso aqui é uma questão policial. Pablo Marçal tá aí falando as coisas dele. Que a polícia investigue e fale o que tá de errado. Agora, autocomissário para os direitos humanos da ONU pede liberação de detidos ilegalmente na Venezuela. Isso aqui é muito importante. É muito importante que a gente venha jogar em todos os canais. Você já jogou aí no grupo de WhatsApp? Já jogou no Telegram? Já espalhou geral? Já? Obrigado. Porque precisamos fazer isso. Precisamos estar juntos. E aqui você vê. Quanto o Lula diz que a Venezuela é do bem, a Venezuela é maravilhosa, que tudo é uma narrativa, aí você vê a ONU dizendo que os presos, os detidos ilegalmente têm que ser liberados na Venezuela. Isso aí é uma afronta. Bate de frente com o Lula. Bate de frente com o Brasil. Ele abre os olhos do brasileiro. E nós temos que fazer isso. A guerra da narrativa, nós temos de vencer. Não podemos deixar o Lula vencer isso. E aqui está. Exército, energia nuclear e cocaína. Veja o que a CIA divulgou sobre o Brasil. Eu fiz um vídeo hoje mais tarde, se você não assistiu, dê uma assistida lá. Fala um pouco sobre a questão da CIA e o Lula. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, atualizou o seu arquivo público sobre o Brasil disponibilizado no seu Facebook. O órgão americano trouxe mais detalhes sobre as funções militares brasileiras, a produção de energia nuclear no país e a relação do Brasil com o tráfico de drogas, em especial cocaína. O que acontece? Você sabe que o Brasil está se tornando um narco-estado. Você sabe que existe agora, se você assistiu o meu vídeo mais cedo, uma preocupação com os globalistas de que Lula abrace o comunismo. Porque o Brasil, ele está próximo e existem militares no Brasil hoje que afirmam que o Brasil tem tudo para criar armas nucleares. Você acredita que o Brasil já tem armas nucleares e a gente não sabe? Vá no comentário, se você acredita que o Brasil já tem armas nucleares, coloca que sim, o Brasil tem armas nucleares. Se você acha que não, não. Ninguém sabe, mas se o Brasil tivesse, nós também não ficaríamos sabendo assim. Seria tudo debaixo do pano. Mas é muito interessante que a CIA começa a falar de questões nucleares brasileiras. E você vê que a CIA se preocupa muito com o Brasil porque ele vê o Lula se aproximando ao comunismo. Então a CIA, já estão dizendo aqui nos Estados Unidos que Lula não vence em 2026. Ou seja, ou o Lula cai antes, ou ele vai cair em 2026. Olha só. Peraí que eu botei errado. Peraí. O Exército está organizado em comandos regionais, regiões militares e divisão de base geográfica que cobrem todo o país. Possui aproximadamente 30 brigadas de combate que incluem infantaria leve, mecanizada ou motorizada, blindados leves, cavalaria, operação especializada, artilharia e forças de helicópteros. Muitas das brigas de infantaria leve são especializadas em operação de guerra aérea. A aérea transportada de selva, montanha e urbana. Escreve a CIA. Aí você fala assim, mas Fábio, como é que a CIA sabe de tudo isso? O pessoal sabe de muito mais coisa. Isso aqui são as coisas que eles colocaram em público. Imagina as coisas que eles não sabem. Você lembra que a CIA tinha escuta dentro do avião da Dilma? Você lembra que na época do Obama existia escuta do governo brasileiro? Eles escutavam o governo brasileiro? E eu falei no meu vídeo mais cedo, assista a ele, sobre a questão do Snowden. O Snowden é um procurado pela justiça americana porque ele revelou o algoritmo que ele fez que conseguia escutar todos os brasileiros. Basicamente isso, uma espionagem, o americano espionando os brasileiros. Energia nuclear. Segunda novidade do arquivo da CIA sobre o Brasil foi a inclusão de um tópico específico para falar sobre produção de energia nuclear no país. Anteriormente, a agência apenas relatava que esse tipo de energia representava 2,3 da capacidade instalada de geração de energia no Brasil. Agora, além de numerar os dois relatores de energia nuclear em operação no país e o terceiro que está em fase de construção, a CIA também registra que capacidade líquida de reatores nucleares operacionais é de 1,88 gigawatts. As usinas nucleares seriam responsáveis por 2,5 da eletricidade e 1% da energia produzida segundo dados de 2021 divulgados pela CIA. Então, você imagina o que a CIA sabe e que eles não revelam. Tem muita coisa que eles sabem, só que é só o que eles podem revelar. Mas eu tenho certeza que exista uma preocupação dos globalistas de que o Brasil fique cada vez mais forte e apoie o comunismo. Porque o problema não é o Brasil ficar forte. Eles querem que o Brasil fique forte, mas que o Brasil fique forte apoiando o Ocidente. Entendeu? Porque aí o Ocidente fica mais forte. O Brasil, uma potência junto com os Estados Unidos outra potência, ninguém se mete nas Américas. As Américas estão totalmente protegidas. Os Estados Unidos é um país de um tamanho continental, o Brasil de um tamanho continental, então não tem como se meter com as Américas. Porque o Brasil fecha de um lado, os Estados Unidos fecham do outro, acabou para todos os comunos. Então, é um ponto estratégico que o Brasil seja forte, mas que seja forte aliado ao Ocidente. E não como o Lula está fazendo ultimamente. Por isso mesmo, que repito, aqui nos Estados Unidos, a visão é que o Lula cai. O Lula ou cai em 2026 ou cai antes que isso. Mas eles não acreditam que Lula venha vencer 2026. Galera, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, você que ficou até o final. Você ficou até o final, bota uma mãozinha assim de oração lá no comentário para eu ver quem é que ficou até o final. E não esqueça que daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho mesmo, às seis da manhã, nós temos o nosso próximo vídeo. Comece o seu dia com o nosso vídeo de manhã para falar de coisas interessantes, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã, às seis da manhã. Tchau, tchau.